Fala galerinha, tudo na paz, tudo tranquilo? Questãozinha 36 A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo 8 vezes 10 a menos 3, newton Sendo o módulo da força normal 2 vezes 10 a menos 2, newton O coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco é igual a Lembra o que é força de atrito? Quando que ela aparece? Então imagine que eu tenho aqui a superfície e que eu tenho aqui um corpo sobre essa superfície Esse corpo está em repouso Se fosse para colocar todas as forças nesse corpo, estaria para baixo força peso Para cima, a força normal Tomemos como exemplo aqui, alguém tentando aplicar uma força da esquerda para a direita Na tentativa de deslocar esse corpo para a direita Então a força peso, força normal Se por acaso existisse uma certa rugosidade entre a base desse corpinho e a superfície Ia atuar a força de atrito E a força de atrito é uma força que se opõe à tendência de escorregamento do corpo Então a força de atrito atuaria no sentido contrário ao escorregamento ou à tendência do escorregamento Agora, como é que calcula o atrito? Bom, a força de atrito é calculada assim É o coeficiente de atrito vezes a força normal É essa a equação Lembrando que existem dois tipos de atrito O atrito estático, enquanto o corpo está parado E o atrito cinético, que é aquele que já está em movimento Então no caso do exercício nessa questão 36 O atrito que ele está pedindo é o cinético, porque o disco já está em movimento Então a força de atrito cinético, você vai usar aqui o coeficiente de atrito Ora, ele te deu a força de atrito e te deu o valor da força normal Então é só substituir, 8 vezes 10 a menos 3 O coeficiente de atrito é o que ele está pedindo e a força normal vale 2 vezes 10 a menos 2 Ora, eu vou passar o 2 vezes 10 a menos 2 dividindo Então vai ficar assim, o coeficiente de atrito cinético vai ficar 8 vezes 10 a menos 3 Dividido por 2 vezes 10 a menos 2 O simpatia, 8 por 2 dá 4 Então vai ficar 4 Divisão de potências que tem a mesma base, conserva-se a base, subtrai os expoentes Menos 3 menos menos 2 dá menos 3 mais 2 Isso vai dar menos 1 Lembrando que o coeficiente de atrito é adimensional Então isso nos leva à alternativa C de Corinthians campeão É isso, um forte abraço e até a próxima questão